Por incrível que pareça, a gente tá vendo a situação do TF2 melhorar. Logo depois da hashtag SaveTF2 nas redes sociais, teve uma mudança na atitude da Valve. Eles cumpriram alguma coisa do que prometeram quando falaram que iam cuidar do TF2 lançando updates regulares de manutenção, arrumando bugs e exploits e fazendo a situação do matchmaking casual ficar um pouco mais suportável. Não era isso que eu tava esperando, e eu tô feliz do TF2 receber um pouquinho da atenção que ele merece. Não é muita coisa, mas tem feito alguma diferença, e eu espero que a Valve continue com isso e não pare do nada de trabalhar no jogo de novo. E eu espero não estar azarando tudo falando isso. No entanto, eu acho que nós, como uma comunidade, não deveríamos ficar tão sossegados ainda. Tá bom, as coisas estão melhorando, mas a gente não sabe realmente por quanto tempo elas vão continuar nessa rota. Em sua essência, o TF2 está em perigo constante de ser vítima de negligência e sempre foi esse o caso, mesmo quando o jogo era mais ativamente mantido. Eu falo isso porque apenas uma entidade tem controle sobre o que acontece com o jogo, a Valve Software. E, quando eles não se importarem, eles não vão mexer um dedo pra cuidar do TF2, não importa o barulho que a gente faça. Por exemplo, eu duvido muito que outra campanha de hashtag funcionaria novamente no futuro. E isso é preocupante porque foi o nosso último recurso pra chamar a atenção da Valve. A gente deveria, então, começar a prestar atenção ao verdadeiro problema que esse jogo tem enfrentado nos últimos anos. O TF2 é um produto de posse da Valve. A gente pode falar o quanto quiser, e eu já fiz e faço isso, que a comunidade vai cuidar do jogo e preservá-lo pra posteridade, mas a gente não tem como fazer isso, na verdade, porque a Valve detém os direitos exclusivos sobre esse jogo e tem o poder de acabar com a gente se a gente desafiar a posse dela sobre essa propriedade intelectual. E, inclusive, existe precedente pra isso. Lembra quando a Valve pediu que os mods TF2 Classic e Open Fortress fossem tirados de circulação? Eu lembro. As equipes por trás do desenvolvimento desses mods decidiram torná-los publicamente disponíveis novamente, mas eles não têm permissão da Valve pra fazer isso. E alguém lá na Valve ficou tão incomodado com esse ato de desobediência que sentiram a necessidade de atualizar as políticas deles sobre distribuição de mods na Source Engine pra dizer claramente que eles não autorizam a distribuição de mods feitos com o código oriundo de vazamento, o que é o caso do TF2 Classic e do Open Fortress. Eu não acho que o TF2 Classic e o Open Fortress correm atualmente risco de serem tirados do ar de novo tão cedo, mas certamente existe o risco de que isso aconteça em algum momento no futuro. E, na verdade, essa possibilidade é bastante real pra qualquer projeto da comunidade que use código ou assets pertencentes à Valve Software. A Valve não tem um tempo histórico de pedir a remoção de projetos comunitários, mas se tem uma coisa que a gente sabe sobre a Valve é que eles são inconsistentes, contraditórios e imprevisíveis. A postura deles quanto à comunidade usar as propriedades intelectuais deles pode muito bem mudar radicalmente em algum momento do futuro, e a gente vai estar em maus lençóis quando isso acontecer. É por isso que, na minha opinião, se a gente realmente quer preservar o TF2 pra gerações futuras e ter certeza que esse jogo, que significa tanto pra gente, vai durar o teste do tempo, a gente precisa fazer um TF2 que seja livre do controle da Valve. Pra fazer isso, a gente não pode usar a marca Team Fortress 2, porque ela é propriedade exclusiva da Valve, e a gente precisa recriar o jogo sob uma identidade original, já que as leis de Copywriting em geral não se aplicam a mecânicas e sistemas de gameplay. Eu não sou advogado, mas pelo que eu consegui pesquisar sobre esse assunto, a gente poderia legalmente usar outra Game Engine pra criar uma cópia do TF2 do zero em termos de mecânicas de jogo, talvez fazendo uma ou outra mudança pequena só pra garantir, dar outro nome, dar outra identidade visual e não associar nada desse projeto com a Valve, que a gente estaria seguro. Pra ter mais segurança ainda de que a Valve não ia poder tirar essa recriação do TF2 de nós, a gente poderia licenciar ela sob a GNU Public License, pra fazer disso verdadeiramente software livre. Assim, a gente até poderia argumentar que não tá fazendo trabalho comercial, então nossa iniciativa não representa uma ameaça ao negócio da Valve, e a gente também estaria protegido de pessoas que pudessem tentar explorar esse projeto pra ganho pessoal. O propósito da GPL é assegurar que um projeto possa ser livremente estudado, distribuído e modificado, então usando essa licença a gente teria certeza de que esse remake do TF2 pertenceria ao público pra sempre. Eu acho que a melhor maneira de fazer tudo isso seria desenvolver esse jogo novo totalmente do zero em uma Game Engine que também seja software livre, por exemplo, a Godot Engine. O problema com essa abordagem é que seria um trabalho monumental, porém seria possível com a ajuda de desenvolvedores voluntários e com alguma organização de projeto. No entanto, uma maneira mais prática de fazer isso virar realidade seria pegar o código-fonte de algum jogo que já seja parecido com o TF2 e já seja licenciado sob a GPL, por exemplo, Quake 3 e modificar esse código pra transformar ele no nosso projeto de recriar o TF2. Eu pessoalmente acho que o Shonotic, o Arena Shooter livre e open source, seria um bom candidato pra isso. É um jogo que roda bem em um monte de hardware diferente, já tem várias mecânicas que existem no TF2, tem gráficos bonitos e tem uma comunidade de desenvolvedores ativa. O jogo foi atualizado não tem muito tempo com um monte de conteúdo novo, que poderia oferecer alguma orientação pra novatos tentando fazer esse mod. Uma outra vantagem dessa abordagem é o fato de que o código de conexão multiplayer, que costuma ser bem complicado pra implementar, já foi desenvolvido pelo time do Shonotic, então quem se prestasse a fazer isso poderia se focar só na parte de gameplay do jogo. Se eu tivesse a competência pra fazer isso, eu iria com tudo. Porém, o melhor que eu já consegui fazer em termos de desenvolvimento de jogos foi isso. O jogo tá na ETO a propósito, se você tiver ficado curioso. Então, como eu claramente não tô à altura dessa missão, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra jogar a ideia pra vocês, especialmente pros talentosos desenvolvedores de mods e programadores que a gente tem na nossa comunidade ficarem pensando. Eu me preocupo bastante, por exemplo, com o pessoal da Amper Software, a galera legal que tá trabalhando no projeto TF Source 2. Eles tão recriando o TF2 na Source 2. E é uma ideia bem daora e eu fico grato pela dedicação deles, mas eles tão se colocando numa posição muito complicada. Eles tão usando assets e propriedade intelectual exclusivamente de posse da Valve Software. E eles também tão fazendo esse projeto como um mod do Sandbox, um jogo na Source 2 desenvolvido pela Facepunch Studios. Por causa disso, TF Source 2 depende da boa vontade de duas empresas diferentes. Tudo pode estar bacana agora em um futuro próximo, mas não existe nenhuma garantia de que vai continuar assim. A Facepunch pode muito bem decidir algum dia parar de dar suporte pra esse projeto e a Valve pode sair do seu silêncio leniente e agir contra o projeto. Esse pessoal talentoso que trabalha por amor e carinho ao TF2 poderia ter o trabalho da vida deles tirado das mãos deles por corporações que são donas de suas propriedades intelectuais e de seu software proprietário. Qualquer desenvolvedor que decida trabalhar sob essas circunstâncias tá assumindo esse risco, que não é irrisório. Em vez de se colocar nessa situação, por que não empregar os nossos esforços coletivos pra fazer algo que vai ser completamente livre de interesse corporativo e realmente pertencer à comunidade? Fazer um TF2 de software livre é a única maneira de fazer esse jogo de fato pertencer à comunidade, e por isso eu gostaria de humildemente sugerir que as pessoas capazes o suficiente pra botar esse plano em ação considerassem fazer isso. No mínimo, seria um experimento interessante em desenvolvimento de jogos. E o que você acha dessa ideia? Você acha que esse tipo de esforço é necessário? Você acha que é possível? Me fala sua opinião aí nos comentários! Não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever se você for novo por aqui. Até mais e falou! E aí